Amém? Então, vamos lá. Atos 26, versículo 12, diz assim, Numa destas viagens, indo eu a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o esplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e os que iam comigo, caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Disse eu, quem és, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e põe-te de pé, Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Diga para alguém que está do seu lado, visão celestial. Deus vai te dar mais visão celestial. Irmãos, se tem umas coisas que esses dias Deus tem ministrado no nosso coração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Ninguém é maior do que você, meu Pai. Nós nos rendemos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Glória, Senhor. Obrigado, obrigado. Ah, Senhor, Tu és tremendo. Se tem alguma coisa que Deus tem falado conosco esses dias, irmãos, é sobre os céus invadindo a terra, é sobre, eu acredito, numa invasão celestial. Eu acredito que não adianta você se equipar com coisas da terra para cuidar das coisas do céu. Não adianta você querer fazer cursos na terra para aprender a cuidar das coisas do céu. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar. Eu estou dizendo que nada pode roubar a manifestação e o treinamento do Espírito Santo no seu espírito. Aleluia. Aleluia. Então, essa semana, a gente viu aí nas televisões do Brasil coisas que aconteceram, que deixou a população muito chateada. Corrupção, irmãos. homens que foram liberados, homens que fizeram coisas terríveis e foram absorvidos. Eu fico triste de ver isso. Mas eu também fico alegre. O meu espírito se alegra. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O mal deste mundo, ele está mais declarado. Você percebe que o mal está mais declarado. Por quê? Porque a glória da igreja, ela também está se tornando em evidência. Amém? Então, se o diabo e a sua obra estão evidentes, é porque ele está sendo forçado a se expor. Porque a ideia de Satanás não era se expor. A ideia do diabo, você estuda a vida da igreja. Desde a fundação do mundo, você vai ver que o diabo sempre anda ao derredor. Ele está sempre querendo fazer as coisas escondidas, no oculto. Se Satanás está se manifestando, é porque ele está sendo obrigado a fazer isso. Porque a igreja está se posicionando. Aleluia! E agora, uma grande massa, o povo está acordando e está vendo com seus olhos o que realmente é corrupção. E uma corrupção, que muitas vezes é juízo de Deus. Porque se a igreja pratica justiça, Deus vai praticar juízo. Se a igreja praticar justiça na terra, Deus vai praticar juízo no mundo. Amém? Louvado seja Deus, não tem como ficar de fora. Toda vez que Deus vai praticar justiça para alguém, ele tem que praticar juízo para outro alguém. Quando Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito, para o povo era justiça. O clamor do povo estava subindo a Deus. Então, o povo ia receber a justiça de Deus. Mas o Egito ia receber o juízo de Deus. Sempre que Deus vai fazer justiça, alguém vai sofrer o dano. Você pode ter certeza disso. E eu acredito que a igreja começou a andar em justiça. A igreja está acordando para aquilo que é verdadeiro o evangelho. Para aquilo que é evangelho genuíno. Nós estamos num tempo de transição. E uma coisa que nós temos que ficar é discernir realmente o que é de Deus e o que não é. Talvez o maior dom dos nossos dias é o dom do discernimento. Aleluia! Porque nós vamos ter algumas coisas assim que a gente achava que não era de Deus. E algumas coisas que a gente pensava que era de Deus, vamos ver que não era. E algumas coisas que a gente achava que não era, você vai ver que Deus vai começar a fazer algumas loucuras. Você pode imaginar, quando Davi chega com a arca em Jerusalém. A teologia da época, vamos dizer assim. O costume da época é que a arca fosse para o tabernáculo de Moisés. Mas Davi faz ao contrário. Ele faz uma tenda e põe a arca na tenda. Ele vai contra o sistema do momento. Ele vai contra a liderança do momento. Ele vai contra tudo que estava acontecendo no momento. Porque se você ler na lei de Moisés, a arca deveria estar onde? No tabernáculo. E quando Davi traz a arca para Jerusalém, o tabernáculo ainda existia em Gibeon. Mas a Bíblia diz que Davi não põe a arca no tabernáculo. Ele faz uma tenda. Ele quebra conceito, resgata o princípio e restaura o valor da adoração. E aí então, você pode imaginar, toda vez que você faz parte de uma geração de transição. Que está tirando a igreja de um lugar e levando para outro. Você percebe que há muita confusão no ar. Há muita confusão no ar. Será que isso é de Deus? Será que não é? Nós estamos vivendo num momento de muitos ensinos. De muita teologia, de muita coisa, de muito segmento. Ah, eu não acredito nisso. Nós temos a turma que acredita no dízimo e a turma que não acredita. Nós temos o povo do Velho e do Novo Testamento. Nós temos a pessoa que acredita em umas coisas e a pessoa que não acredita. Tem gente que está guardando sábado, tem crente que está guardando sábado, irmão. Por quê? Porque começou a entender, acha que é isso. Então, assim, é muito segmento. Então, há muitas doutrinas. A nossa maior luta na nossa geração é contra os falsos ensinos. Então, a nossa maior luta é contra os falsos ensinos. Porque vai vir ensino de todo lado. Por se multiplicar a ciência. A ciência vai se multiplicar. Amém? As coisas vão... Todo mundo vai querer saber. E nós temos acesso a tudo. Você entra no Google. E você põe lá qualquer palavra. Abre 200 páginas na sua frente. Aleluia! É, tem que cuidar com essas coisas. Por quê? Porque é muito ensino, é muito segmento. E você, se você não tiver hermenêuticamente uma linha em Deus. Cada coisa você está propenso a mudar todo ano de visão. E se não bastasse as visões, ainda nós temos o quê? Nós temos as estratégias de crescimento para a igreja. Então, a gente vai dando tiro para todo lado. Tenta uma, não deu certo? Tenta outra. E aí, de vez em quando, a igreja muda. Antigamente, eu me lembro que há 18 anos atrás, quando eu voltei para Cristo, era a era das comunidades. Comunidade isso, comunidade aquilo, comunidade não sei o quê. E agora, depois, veio a era das igrejas neopentecostais. Então, nós temos a internacional, temos a mundial, temos a universal, temos a pentecostal. Falta só a sobrenatural agora. Então, a gente vai mudando o nome de acordo com a igreja. Aí, agora, entramos na era apostólica. Então, agora, todo o ministério virou apostólico. E tem gente que está pregando apostólico, não sabe nem o que um apóstolo faz. Porque nós vamos entrando na moda do momento. E vamos fugindo da visão celestial. Irmão Paulo, aqui, está diante de um rei. O rei Agripa, ele está diante de um rei, discutindo sobre o céu. Quem tem o governo, quem está sentado no trono é o rei. Mas quem tinha autoridade era o cara que estava algemado. O rei estava no trono, mas quem tinha autoridade naquela sala era o homem que estava com algemas. E nós não podemos mais olhar por vista. Nós temos que olhar para o coração. Porque nem tudo que está no trono reina. Nabucodonosor era o governo da Babilônia. Mas quem tinha autoridade era Daniel. Faraó era o governo do Egito. Mas quem tinha autoridade era o Zezinho. José era que tinha a chave do celeiro. Quando o Egito começou a ter fome, diz a Bíblia em Gênesis 41, 55. Toda o Egito correu para Faraó. Então disse Faraó, íde a José e o que ele vos disser a fazerem. Por isso não dê autoridade para quem não tem autoridade. Cuidado com o governo e autoridade. É muito parecido. Naquela sala, naquele dia, quem estava no trono era Agripa. Fez-to. Mas quem tinha autoridade naquela sala. E o rei Agripa disse, cara, eu não entendo você, Paulo. Você aprendeu aqui aos pés do Gamaliel. Você é um cara estudado aqui. Os melhores epicureus ensinaram você aqui. Agora você está dizendo que está tendo uma visão celestial. E eu estou querendo soltar você e você quer ir para Roma? É. Você vai morrer lá? Eu sei. O homem que anda em uma visão celestial, cara, você não entende ele. Não entende ele. A mídia vai querer comprá-lo. O governo vai querer persuadi-lo. A religião vai querer manipulá-lo. Mas homens que andam na visão celestial, mulheres que andam na visão celestial, algemas não podem prendê-lo. Deus está chamando você para andar na visão celestial, querido. Se o diabo está se manifestando, mas cara, pastor, o mundo jaz do maligno. Mas a terra, ele deu aos filhos dos homens. O que é do diabo é o sistema desse mundo. E esse sistema vai cair. Porque o meu Jesus, através da vida de Daniel, o meu Deus, através da vida de Daniel, profetizou que viria uma pedra do céu cortada sem a ajuda de mão ou de homem. Estaria contra o pé da estátua. E todos os governos cairiam. E um novo governo seria estabelecido. E é por esse governo que eu vivo. É por esse governo que eu choro. O governo de Deus na terra. É por esse governo que nós temos que entrar. O reino de Deus. No governo do Espírito. Irmãos, mas o mundo jaz do maligno, pastor. O diabo está crescendo. Mas é a ideia de Deus que o diabo cresça mesmo. Porque até o diabo é o diabo de Deus. Quando Deus chegou, quando Jesus, Deus chegou na terra e criou a terra. O que é que Deus falou? Haja. Haja a luz e... Mas ele não dissipou as trevas. As trevas continuaram lá. Ele fez o quê? Ele fez separação entre a luz e as trevas. E ele disse o quê? A luz é... Boa. Deus não dissipou as trevas. As trevas sempre vão existir, irmãos. Sempre vão existir. Deus tem que acabar com as trevas. Não, o meu trabalho é tirar as pessoas da mão do diabo e trazer para a mão de Deus. Nós estamos numa luta de governo. Entenda o lugar que você entrou no Espírito, querido. Aleluia. Entenda o lugar que você entrou no Espírito, do mesmo jeito. Quem aqui já foi numa joalheria ou trabalha com joia? Você já viu que numa joalheria, o que é que eles põem? Eles põem um pano... Um pano escuro, não põem? Um veludinho. Já viu? Pelo menos as joalherias que eu fui, eu vi isso. Você tem um paninho escuro, um paninho de veludo preto, escuro. E aquela joia de ouro em cima, assim. Eles põem aquele pano preto, para quê? Para ressaltar... A joia. E eu vou falar uma heresia particular aqui agora. Eu acredito que Deus usa as trevas como pano de fundo para manifestar a sua glória. As trevas, irmãos... Elas não vão ser dissipadas. Por isso que nós temos que trabalhar para transformar. Quando Deus disse, haja luz, veio a luz, mas as trevas continuaram. Ele disse, a luz é boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Luzes e trevas sempre vão andar juntas. Mas não tem comunhão, uma com a outra. Elas estão perto, mas não tem comunhão. Amém? Elas não tem comunhão. Veja bem, eu não estou dizendo que vão andar juntas e vão viver juntas. Eu estou dizendo que vão... Na mesma geração, você vai ver luz e vai ver trevas. Elas não têm comunhão. Que comunhão tem as trevas com a luz? Nem? Nenhuma. Mas elas vão estar aí. Nós vamos ter sempre dois caminhos a escolher. Luz ou trevas. Por isso, nessa geração, pastores, nós precisamos ser batizados de discernimento. Nessa geração, eu e você, precisamos entrar em lugares de discernimento com o Senhor. Nós precisamos entender o que Deus quer da gente nesses dias. Porque não é só ir à igreja. Não é só abrir a igreja no domingo. Tem alguma coisa maior do que isso. Nós precisamos avançar. Aleluia. Aleluia. Ninguém tira autoridade de uma pessoa porque colocou uma algema nela. Ninguém tira autoridade de uma pessoa porque ela está algemada. Paulo, querido, ele entendeu isso. Deus faz separação entre a luz e as trevas. Agora, ele pede para você também fazer. Se você ler o livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 19, está escrito assim. Que se tu separares o precioso do vio, o santo do profano, serás o meu porta-voz, diz o Senhor. Eles virão a ti, porém tu não te virarás para eles. Separar o precioso do vio é trabalho seu. Amém, querido? Amém? Nós precisamos entrar em lugares em Deus. Mas por que a igreja vai perdendo, ela vai perdendo a força? Por quê? Porque nós queremos fazer as duas coisas. Nós queremos ser luz, mas não tiramos os pés das trevas. E agora foi pesado. Sabe quando Jesus chamava alguém para seguir o reino, sabe o que ele dizia? Ele dizia o quê? Deixa tudo e segue-me. O reino não te pede algo, ele te pede tudo. Eu vou falar de novo? Deixa tudo e segue-me. Você só pode ter tudo de Deus se Deus tem tudo de você. Sabe quem o céu vai responder nessa geração? Quem entregou tudo. Não vai dar nessa geração em fazer da obra de Deus um trabalho pessoal. Nessa geração você não vai conseguir viver na obra de Deus como uma obra pessoal. Não vai. Deixa tudo e segue-me. Se você não deixa tudo, você não pode ter tudo de Deus. Pastor, mas eu não vou guardar nada. Guarda. Guarda a palavra. esconde a palavra no teu coração para não pecar contra ele. E tudo que você tiver, você vai ter pela palavra. Sabe o que eu tenho aprendido? Que quando Jesus curava um doente, ele não orava pelo doente. Ele liberava uma palavra. Jesus não dizia, vem cá. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja curado agora. Não. Sabe o que ele dizia? Vai e ser curado. Por que que a palavra vai perdendo a sua força? Não é a palavra que perde a sua força, irmão. O que perde a sua força somos nós. Porque nós não damos mais a ênfase à palavra. Escute uma coisa. Um dia, em 2 Samuel, não, 1 Samuel, obrigado, Espírito Santo, capítulo 4. O povo de Deus estava brigando com os filisteus. Eles estavam brigando com os filisteus. E aí, Ófine e Finéas tiveram a brilhante ideia de ir buscar a arca do Senhor. Vai buscar a arca do Senhor. E traz a arca para a guerra. Quando trouxeram a arca para a guerra, a terra chegou a tremer da glória de Deus. Da bagunça que eles fizeram. E aí, os filisteus recuaram e disseram, uau, agora a arca chegou. Mas aí, um filisteuzinho amarelinho lá no meio disse assim, ei, não vão ficar com medo deles, não. Deus não está mais com eles. E avançaram os filisteus. E mataram, destruíram o exército de Deus. Mataram Ófine e Finéas. Roubaram a arca. E naquele dia, Elim também morreu. E Icabod. E foi-se a glória de Deus. E aí, eles pegaram a arca. Sabe o que aconteceu? Colocaram a arca onde? Dentro do templo de Dagom. Quando eles acordam no outro dia, a estátua de Dagom está no chão. Aí, eles põem a estátua de pé. Quando eles acordam no outro dia, a estátua está sem cabeça e sem braço. Não foi a arca que perdeu a autoridade. Era quem carregava ela, que não tinha autoridade para carregá-la. Não foi a presença de Deus que perdeu a autoridade. É o recipiente da presença que não tem mais a glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque o homem encharcado da glória de Deus e matéu, o seu lenço no enfermo cura. Mas se não tem mais glória de Deus ali, não adianta. Não adianta. Pode criar o que tiver de entretenimento. Não vai dar certo. E a igreja entrou num lugar de entretenimento. Ela quer forçar a glória. Quer forçar a vitória. Perdemos o céu de vista. A igreja perdeu o céu de vista. Promovemos as coisas na terra. Aprendemos com a terra a cuidar das coisas do céu. Às vezes, irmão, nós entramos em curso de administração para aprender a administrar a igreja. Quando nós deveríamos... A igreja você não administra com a cabeça. É com o seu coração. É com o coração de Deus. Porque a igreja é dele, não é sua. Às vezes você vai ter que decidir coisas que vão contra os seus costumes. É porque nós achamos daquilo que Deus gosta. Achamos que Deus gosta de uma coisa e Deus não gosta daquilo. E nós que determinamos o que Deus vai fazer e o que Deus não vai fazer. Então nós abrimos a nossa igreja para receber as pessoas. E às vezes fizemos elas mais filhos do diabo duas vezes. Porque enchemos ela de carga. Às vezes, sabe o que eu penso? Que Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio. A igreja quer cobrar coisas que Jesus não cobra. Eu vejo pastores, às vezes, colocando cargas em cima das pessoas que eles mesmos não carregam. Irmãos, eu estou pregando para pastores, não é para meninos. Amém? Aleluia! Eu acredito sim em uma transformação na nossa geração. Mas que vai começar por nós. Eu não suportaria ver Deus fazer no shopping porque a igreja não entendeu. Eu não suportaria ver Deus fazer em outro lugar porque a igreja está tão ocupada com o seu entretenimento que ela não entendeu o que Deus quer. Não, irmãos. Nós precisamos voltar para uma visão celestial. Aleluia! Nós precisamos voltar para uma visão celestial. Agora, você imagina Paulo algemado na frente do rei Agripa. Se tivesse um crente, sapatinho de fogo lá, ele ia dizer, está amarrado, ninguém se levanta contra o ungido do Senhor. Não, esse tempo é o ungido. É o tempo que os ungidos do Senhor vão andar em lugares estreitos. Amém? É o tempo que os ungidos, se você é ungido, se prepara, você vai andar em lugares estreitos. Aleluia! Agora, se você é artista, não, fique tranquilo. Se você é artista, fique tranquilo, vai estar tudo aberto para você. Agora, se você é ungido do Senhor, se prepare, você vai andar em lugares estreitos. Porque você é um agente de transformação nessa geração. Aleluia! Se está estreito, está apertado, irmão. Ô, pastor, eu nunca vi tanta luta. Quem passou muita luta esse ano? 2013. Quem passou? 2013, quem passou? Quem passou muita luta, diz assim, não, não deu, passou, foi luta. O nível de luta determina o nível de unção que você vai andar, querida. O nível de luta vai determinar, é uma prensa de azeite mesmo, é para sair só o azeite. Aleluia! O nível de guerra determina o nível de autoridade que você vai andar. Sempre que Deus vai levar você para níveis de autoridade, você vai ter que passar por guerras, por dificuldades. Vai ter sim! Como é que eu vou fazer culto? Para de sofrer! Se é o sofrimento que me empurra para a glória de Deus! Não, eu vou criar um culto aqui. Aprenda a sofrer. Sofra com determinação. Nós queremos o culto fast food. Você passa no McDonald's, pega uma batata, um refri, e pronto, em dez segundos, o seu lanche está pronto. Paga uma fortuna, ainda não alimenta bem a gente. Dá vontade de voltar e comer outro. A igreja não é um fast food, irmãos, que vai resolver seus problemas em sete semanas da vitória. A igreja é uma vida com Deus, querido. A igreja é uma vida diária, que você vai morrer a cada domingo, você acorda na segunda com vontade que seja domingo de novo. Você vai na igreja no domingo para ser a igreja na segunda. Aleluia! Nós não podemos mais viver o fast food sem a visão celestial. Não, essa é a geração que vai viver a visão celestial. Aleluia! E eu vou falar, se você tiver que deixar alguns gamaliés, você vai ter que deixar. Deus vai derrubar o gus do cavalo nessa geração. E tem uma coisa, não é só você não, é todos que estiverem contigo. Quando a glória vem, não é só você que cai do cavalo não, é todos que estão contigo vão cair também. Aleluia! Nós temos que entender, irmão, a menor visão da Bíblia a Bíblia é uma cidade. A menor visão da Bíblia é Jerusalém e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia, em São Maria e nos confins da terra. A menor, a menor visão de Deus é a cidade. As cartas de Apocalipse, João escreve-a em cidades. Sempre que um profeta se levantava para profetizar, ele o profetizava para a cidade. Toda cidade tem uma personalidade, toda cidade tem uma visão, toda cidade tem uma identidade, um propósito. Os profetas profetizavam, assim diz Jerusalém, assim diz Cafarnaum, assim diz o Senhor a Cafarnaum. Por isso, o pastor que não pastoreia uma cidade não tem visão de reino. O pastor que pastoreia só uma denominação, ele não tem visão de reino. Irmão, tem gente que deixou de andar comigo, sabe por quê? Porque eu vou na cidade e vou na igreja em outro ministério. Aí eu digo, ah, eu não vou porque o Senhor não vem na minha igreja. É, a igreja eu não vou porque é sua, não é de Jesus. O Senhor tem que vir na minha igreja. Eu sou o seu filho. Não, eu disse, não, Aquilo, você não é meu filho. Se você fosse filho, você tinha uma visão de reino, não de religião. Se você fosse filho, você fechava a sua igreja no sábado, lá onde eu estou pregando e levava todo mundo para lá para ouvir. Mas você não é filho, você só quer uma placa, só quer um nome. Filho, filho entende, irmão, o que eu estou falando. Não, querido, nós não vamos fechar monopólio com nenhuma denominação. Aleluia. Às vezes a igreja, ela é um serasa. O cara ficou devendo aqui, aí ele diz, ó, deveu aqui, não pode mais comprar lá. Às vezes não deu certo com você, mas dá certo comigo. Às vezes o cara te incomodou, mas comigo é uma bênção. E às vezes foi ruim para mim, mas é bom para você. Mas às vezes tem conselho de pastor na cidade que trata a igreja como serasa. O cara ficou devendo lá, não pode mais entrar em igreja nenhuma. Para o inferno pode ir, mas para a igreja não. Manda-se desgraçado para o inferno, mas na igreja não recebe porque, ó, é rebelde. A igreja é lugar de rebelde, você só está aqui porque você é rebelde, irmão. Você está só aqui porque você é rebelde. Você só está aqui porque você é rebelde. Você não deu certo no sistema, se rebelou contra ele. O cara mais rebelde que eu conheço era Paulo. Entrava na sinagoga, fazia um discípulo, abria uma igreja do lado da sinagoga. O outro cara mais rebelde que eu conheço é Martinho Lutero. Que se rebelou contra o sistema e criou uma igreja. Às vezes o rebelde não é o que sai, é o que fica. Davi saiu e Saúl ficou. O rebelde era Saúl, não era Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Fica esperto. Não segue o sistema, não segue a mania, não segue o costume, segue a visão celestial. Eu não estou aqui promovendo rebeldia, irmãos. Deus sabe o que eu estou falando. Não estou aqui para promover rebeldia. Vai lá e se rebela. Não. Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Amém? meu trabalho aí. Eu sou pastor de igreja, irmão. Sou pastor de igreja. Eu pastoreio aqui também. Não estou aqui promovendo a rebeldia. Não pegue essa palavra e use ela para ser rebelde. Dizem, o pastor Luiz falou que o rebelde é o que fica. Não. O homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. O homem que é mal é mal em qualquer lugar, irmão. entenda isso. Eu estou dizendo que às vezes o rebelde não é o que sai, é o que fica. Saúl ficou e Davi saiu. Não pegue essa palavra para criar um ministério. E com meu apoio aí. Não, não. Não faça isso. O que nós estamos dizendo? Querido, que a menor visão de Deus é uma cidade. Nós temos que andar numa visão celestial. Quando Paulo acordou, quando Paulo caiu do cavalo, ele saiu de uma religião. Ele saiu de uma religião e sabe o que ele fez? Ele começou a tirar a gente dela também. Paulo ia para dentro das sinagogas para causar uma bagunça, irmão. Ele ia para dentro das sinagogas e levantava a mão e falava, ei, posso falar? E falava, quando ele falava eles expulsavam ele. Por quê? Porque ele começou a entender algumas coisas. A gente sempre acha que o reino vai se manifestar amanhã. Então, quando a gente vê notícias como essa que nós vimos na televisão, que o governo da nossa nação, um governo corrupto, é um governo corrupto que você elegeu, que nós elegemos, que libera pessoas que roubaram. Aí todo mundo entra em indignação. Não, não adianta entrar em indignação agora e ir para a rua com plaquinha. Tem que ir para o altar. Porque é Deus que coloca e é Deus que tira. E sabe por que Deus dá governo corrupto? Para trazer juízo para uma geração. Toda vez que Deus ia trazer juízo para uma geração, ele colocava um governo corrupto. Ele chama até Nabucodonosor de meu servo, quando ele queria levar o povo para a Babilônia. Ciro, ele chamou de meu servo. Então, irmãos, se o governo é corrupto, é porque nós merecemos isso. Então, não adianta ir para a gente ir para a rua com plaquinha. Vamos se manifestar? Vamos. Mas vamos se manifestar primeiro no altar. Primeiro vamos chorar pela igreja. Vamos dizer, Senhor, levanta a justiça na igreja. Porque se a igreja for justa, eu quero ver se o corrupto governa. Deus mata, irmão, se precisar. se precisar, Deus mata. E eu não estou falando o que é palavra da minha boca, não é Bíblia. Amém? Se precisar tirar, é Deus que tira, não é a gente com plaquinha. Agora, toda vez que Deus queria trazer juízo para uma geração, o que é que ele fazia? O que é que ele fazia? Ele levantava um governo corrupto para oprimir. Colocava crianças no governo, diz a Bíblia. Colocava cães no governo. A igreja, ela tem que se posicionar assim, sua favor. A igreja precisa se posicionar, mas não adianta só se posicionar. Não adianta. Vamos fazer marcha para Jesus? Vamos, mas não adianta a igreja ir para Jesus, manifestar o que ela não tem. Eu acredito em uma marcha para Jesus, que a hora que a gente andasse nas ruas, as pessoas caíssem demoniadas. Aí a gente não precisava trazer artista e pagar eles. Para arrastar a multidão. Eu acredito sim em uma marcha para Jesus. Quer fazer marcha para Jesus? Então vamos fazer jejum aí de três meses sem internet, sem Facebook, sem comida. Depois vamos para as ruas, a pessoa vai cair e não são no seu lado. Aí sim, nós estamos fazendo para Jesus. E não me tenha como um filho de Belial, não me tenha como um homem radical. Não, cara, eu não sou radical. eu também tenho Facebook, a página do Facebook, que está lá para mostrar os projetos do ministério. O que eu estou dizendo é que se a gente quer algo profundo, a gente tem que entrar em um lugar profundo. Nós estamos exibindo uma coisa que nós não temos. Nós precisamos entrar em lugares mais profundos, mas eu creio que Deus está levantando esses homens e essas mulheres, irmãos. Tem sete mil aí que não se dobraram a bala. Você não está sozinha. Tem gente que não... Tem sete mil aí que está comendo na mesa de Obadias porque não senta na mesa de Jezabel. Tem gente aí comendo pão e água na casa de Obadias. Você já se perguntou por que para mim parece que é tudo mais difícil? Parece que os outros fazem tudo, dá tudo certo. Para mim parece que é mais difícil porque é mais estreito mesmo e Oxalá por causa disso. Glória a Deus por causa disso. O caminho é estreito irmão. Não tente alargar. Não pega uma pá de cavalo e tente alargar o caminho. Vai desbarrancar em cima de você. Anda nesse caminho, querido. É estreito. Anda nele. Você vai chegar do outro lado. Amém? Quando os discípulos... Se você ler Lucas 19, você vai ver que os discípulos achavam que o reino de Deus ia se manifestar naqueles dias. Irmão, os discípulos tinham uma visão do reino. Eles estavam com Jesus. Mas eles tinham uma visão de reino. se você ler Lucas 19, versículo 11, diz assim, ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola porque estavam perto de Jerusalém e pensavam que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Jesus falava do reino e eles achavam que era naquele dia. Pedro, quando viu a glória, disse, Senhor, vamos parar tudo, vamos ficar aqui, vamos fazer uma cabaninha. Vamos fazer um evento ao redor da glória e vamos chamar todo mundo aqui. Irmão, já teve centenas de pessoas que disseram que esse aqui é o lugar do avivamento no Brasil. Eu não sou louco de acreditar, porque Deus não fechou monopólio com ninguém. Todo mundo que disse, esse aqui é o lugar do avivamento quebrou. Todo mundo que monopolizou o avivamento quebrou. Agora, eu acredito que isso aqui sim é um útero. É um útero de ativação para o seu ministério. É um útero que vai vir gente do mundo inteiro aqui sim, vai vir aqui para aprender o que? Nada, para ver que é simples demais. Mas eu não sou louco de dizer, quem quer a glória vem aqui porque Deus está aqui, não. Não, eu não sou louco por isso que eu saio para ir, para levar. Todo mundo que fechou o monopólio que disse, aqui ó, aqui é lugar de avivamento. Um povo de Londrina já achou que ia ser lá, acabou. Um povo de BH já achou que ia ser lá, acabou. Um povo de Porto Alegre já achou que ia ser lá, acabou. Um povo da Colômbia achou que ia ser lá, acabou. Irmão, se Deus se dá avivamento e você não leva esse lugar para as nações, acabou. E eu que não sou louco, todo mundo que vem e profetiza, olha, Deus me diz que isso aqui vai ser avivamento, vai ser mesmo, já é, para nós já é, nós já somos doidos aqui mesmo chapados, porque avivamento para nós não está ligado ao número de pessoas que virão aqui, avivamento para nós está ligado à intensidade que nós vivemos com o Senhor, a intensidade dos nossos casamentos, nossos filhos, dos recursos que investimos e gastamos, de ver meninos que tinham cabelo verde e agora estão fazendo a obra de Deus, para mim isso já é avivamento, então cuidado, não feche o monopólio, não adianta você colocar lá na sua igreja, igreja do avivamento, avivamento não é a tampa voando, é o fundo caindo, avivamento não é quando você sai alegre com o pregador, é quando você sai triste com você mesmo, avivamento é quando acaba a reunião você está de joelhos, não pulando e dançando, avivamento é quando acaba a reunião você está de joelhos dizendo Deus transforma minha vida e aí sim depois você sai andando pulando dançando e chorando enquanto semeia o que nós entendemos é avivamento avivamento é você chegar no lugar as pessoas começarem a chorar ao seu redor porque não suportam a glória de Deus na sua vida avivamento é isso irmãos por isso não idolatrem ninguém não idolatrem uma bandeira ministerial não idolatrem um homem você pode até tirar uma foto com ele mas não faça isso para se sentir mais seguro para que os outros vejam que você agora está perto de um homem de Deus não não irmãos essa geração precisa de proteção a nossa geração precisa de proteção querido Deus está levantando muita gente Deus não fechou monopólio com um homem só nessa geração não é só o ministério que vai trazer a glória de Deus nesses dias não é só uma cidade por isso não adianta a gente escrever igreja do avivamento nós deveríamos escrever igreja do arrependimento porque não vai vir avivamento sem um grande arrependimento se nós não lavarmos os altares de lágrimas hoje era um dia que nós deveríamos estar chorando pelas nações principalmente pela nossa que depois de quarta-feira quando sobrar só a cinza por isso é quarta-feira de cinza que vai sobrar só a cinza mesmo que centenas de milhares de jovens vão estar grávidas e não vão saber nem quem é o pai centenas de pessoas vão estar com AIDS dezenas e centenas de milhares de casamentos vão ser destruídos nós deveríamos estar nos altares chorando por isso e não escondidos com a nossa igreja nós deveríamos estar nas ruas chorando por isso se precisar como Isaías com as nádegas de fora mas chorando por uma geração que está morrendo e não pense que porque nós somos evangélicos nós somos melhores do que eles nós somos talvez um pouco pior porque nós detemos a verdade pela prática da injustiça como diz em Romanos capítulo 1 versículo 19 dos céus se manifesta a ilha de Deus pelos filhos da impiedade que detêm a verdade pela prática da injustiça nós deveríamos estar nos nos altares chorando e agradecendo a Deus porque os nossos filhos estão em casa estão casados estão bem casados nós deveríamos estar adorando a Deus porque os nossos filhos estão em casa eu sempre digo para minha esposa às vezes a casa está uma bagunça uma bagunça coisa fora do lugar brinquedo jogado eu sempre digo se a casa está bagunçada significa que teu filho está lá ele está vivo ele está lá cara ele está com você aleluia eu já tenho três filhos casados e eu sinto falta deles em casa a casa ficou meia deserta eu sinto falta de brigar com eles porque o quarto estava revirado porque a cama não estava feita porque o shampoo estava aberto e o creme dental não estava com a tampa puxa cara eu deveria ter valorizado mais isso a presença deles era muito mais importante do que o creme dental sem tampa é porque nós valorizamos coisas que não tem valor e a igreja aprendeu isso ela valoriza coisas que não tem mais valor irmãos a menor visão de Deus é uma cidade hoje é um dia bom e hoje a noite eu convido você nós vamos estar aqui à madrugada hoje tem vigília nós vamos passar essa madrugada chorando e orando pela nossa nação pedindo para que Deus livre aquele jovem que vai morrer hoje à noite de acidente pedir que Deus guarde aquela menina que vai cair de moto e vai morrer para que Deus guarde ela e não deixe ela morrer pedir que aquela armadilha de satanás que aquele cara que vai usar a seringa do outro que vai morrer de Hades que o Senhor guarde ele que não permita que ele traga de volta e ele para a igreja a igreja tem o poder de mudar o destino das pessoas irmãos nós temos o poder de mudar o destino das pessoas e o que nós estamos fazendo eu vejo aquele homem Paulo algemado na frente de Agripa e Agripa dizendo cara o que você está fazendo Paulo disse é que eu não sou desobediente a visão celestial eu tenho uma visão que é tirar as pessoas da mão de satanás e trazer para Deus tirá-la das trevas e trazer para a luz essa é a minha visão é por isso que eu fui chamado como apóstolo é isso que Paulo estava dizendo eu não fui chamado como apóstolo para andar de Ferrari para cuidar dos meus bens pessoais eu não fui chamado como apóstolo caralgemado e sabe o que esse cara me diz olhando para mim hoje nesta manhã dizendo sabe o que Paulo me diz hoje é como se a voz de Paulo gritasse no meu interior sabe o que Paulo está me dizendo aqui agora no meu interior aquela voz que eu leio ali na Bíblia e grita aqui dentro é como se Paulo estivesse gritando ainda para mim sede meus imitadores como eu sou de Cristo e nós estamos trabalhando para promover os nossos ministérios quando os discípulos irmãos eu não condeno a gente olha aqui para mim não estou te condenando não filho os discípulos que andavam com Jesus tiveram a mesma atitude Jesus falava do reino e eles já estavam brigando quem vai sentar na direita quem vai sentar na esquerda fala com a mãe vamos mãe fala com Jesus para quando ele assumir o reino a gente um senta na direita outro na esquerda eles já estavam brigando por posições e eles andaram com Jesus então Jesus conta uma parábola para eles Jesus diz assim olha eu vou contar uma parábola para vocês um homem saiu para um lugar longínquo para conquistar um reino então ele deixou para um ele deu cinco minas para outro ele deu três minas para outro ele deu uma mina e depois um dia ele volta e ele pergunta cadê as cinco minas aí ele disse olha está aqui as cinco minas virou dez e é tão interessante que o Senhor diz assim respondeu-lhe bem bem está servo bom porque no mínimo foste fiel sobre dez cidades lhe darei autoridade quando o cara sai quando Jesus quando o dono da mina sai ele era servo quando ele volta agora ele é governador de dez cidades Jesus estava ensinando um princípio naquele dia o princípio da bandeja Jesus queria ensinar o processo de mordomia irmãos a igreja precisa voltar para o ensino da mordomia que nós somos servos do Senhor somos filhos sim mas temos que servir ao Senhor se nós queremos reinar com Cristo na eternidade porque tem muitos que vão ser salvos mas não vão reinar com Cristo salvação é de graça pela graça sois salvos isso não vem de vós mas reina por obras o reino é conquistado a força diz a Bíblia por isso que a igreja está cheia de gente na religião sentado só na religião para ir para o céu eu não quero tirar o céu de você hoje não, eu quero sim tem crente que ele está na igreja só para ir para o céu irmão ele não entende que ele vai governar com Cristo na terra um dia pastor eu não vou para o céu vai no céu mas o governo de Cristo é aqui na terra a nova Jerusalém descerá do céu entenda isso você vai ser arrebatado eu não vou ser arrebatado vai vai, participa da festa e volta para governar com Cristo agora como vai voltar para governar com Cristo se agora não governa nem a sua vida tem salvos que não vão governar com Cristo por quê? porque agora eles só querem ser salvos Jesus não é só Senhor dos salvos Ele é Senhor dos senhores você tem que ser o Senhor para Jesus ser teu Senhor Jesus é Rei dos Reis pastor mas eu quero só ser salvo eu não quero só ser salvo salvação veja bem eu não estou menosprezando a salvação eu estou dizendo que salvação é o começo das coisas não o fim delas salvação é a porta de entrada para você entrar no reino de Deus agora a ideia original de Deus nunca foi salvação sempre foi domínio peguei você salvação foi o plano B quando Deus criou Adão Ele disse Adão eu vou te salvar não Ele disse domine sobre todas as coisas que eu queria Adão perdeu o domínio Jesus teve que vir para nos salvar e nos devolver o domínio em Adão o que Jesus veio fazer veio salvar e buscar o que se havia perdido o que é que se perdeu se perdeu o governo se perdeu o domínio eu não acredito só na salvação irmãos eu acredito no governo do Espírito pastor mas eu quero eu quero governar no reino de Deus você quer governar no reino de Deus por que você não começa agora que Jesus diz que o reino dos céus não está aqui não está ali mas está dentro de vós quer começar a governar no reino começa a governar aí dentro o reino está aí dentro Lucas 17 20 Jesus disse não acreditem o reino não está aqui não está ali não está lá por isso que toda pessoa que acorda para o reino ela não consegue mais viver na religião toda pessoa que para de olhar para fora e começa a olhar para dentro ela não consegue mais viver na religião a religião diz que o céu é o teu destino o reino diz que o céu é a tua origem Efésios 1 versículo 4 diz que ele te elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus pastor mas Deus mora no céu cabeção Deus não mora no céu é o céu que mora nele porque dele por ele para ele são todas as coisas no princípio criou Deus os céus e a terra pastor que parafuso é esse não isso é para a gente endoidar mesmo para você ver que é nossa teologia porque que você acha que não tem na teologia sistemática uma 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 grade sobre o reino de Deus quem estudou teologia eu estudei você aprendeu sobre o reino de Deus na teologia não você aprendeu sobre paternidade na teologia não você aprendeu sobre cinco ministérios na teologia não por que irmãos escute quando você compra um aparelho eletrônico um DVD vai lá compra um DVD quantos de vocês compram um DVD e lê o manual inteiro dois ou três é por isso que o reino dos céus é para poucos porque só dois ou três conhecem o manual inteiro escute por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos chamados para ser salvos escolhidos para governar com Cristo porque ele quer que todos se salvem agora salmo 25 verso 14 diz o que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem por isso que o segredo a sabedoria ela vem do temor do Senhor quanto mais você teme a Deus mais você vai descobrir por isso que Paulo diz eu fui ao terceiro céu Paulo aprendeu aos pés do Gamaliel aprendeu tudo sobre a lei judaica tudo, 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 tudo tudo, tudo, tudo cara, era zeloso na lei ele diz foi para a Arábia ficou lá três anos para desaprender algumas coisas e aprender com o reino de Deus e ele disse eu fui ao terceiro céu e vi coisas inefáveis que não dá nem para falar pegou pegou aí no seu espírito você vai e compra você compra um um videocassete você lê um videocassete você compra um DVD você lê o manual inteiro não por quê? porque você já sabe que aquela flechinha para a direita é para ligar o play é para ligar off é para desligar aquela setinha para a esquerda para a direita joga o filme para frente ou para trás então você acaba usando o básico do teu equipamento ele vai servir você no básico então você vai é assim que muitas pessoas servem a Deus no básico ela faz uma campanha porque Deus vai abençoar é o básico se ela orar pedir pedida se vozar é o básico porque no lugar de intimidade com Deus você não pede que ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e do que pensamos segundo o seu poder que opera em nós no lugar de intimidade você não abre a sua boca você só ouve o que ele está falando por favor não sirva a Deus na terceira pessoa não trate como se ele não estivesse no ambiente não ande como se ele não estivesse com você no carro na bicicleta na moto cheiroso e chamam a gente desequilibrado o homem natural ele só pensa nas coisas naturais em como fazer a sua igreja crescer você não precisa disso e eu vou dizer por quê porque eu planto e eles regam mas quem dá o crescimento você não se envolve com aquilo que Deus vai fazer quando Deus vai fazer você não se envolve com isso por isso que as estratégias de crescimento elas mudam de 5 em 5 anos porque são as coisas da terra glória a Deus às vezes elas dão certo mas quer ver Deus fazer pega você seu travesseirinho sua bíblia e vai para um canto com ele Paulo na frente do rei algemado ele diz cara você não está entendendo eu não sou desobediente a visão celestial mas Paulo eu estou querendo soltar você não cara eu sou prisioneiro de Cristo Paulo mas eu vou soltar você você vai para casa não eu quero ir para Roma eu apelo para César para que? precisa ir para Roma lá não tem igreja precisa ir para Roma mas Paulo eu estou soltando você mas eu não vivo mais para mim já não sou mais eu que vivo é Cristo que vive em mim você tem que entender o lugar que Deus está levando você querido então não dá mais para estar em uma igreja só para fazer uma festinha não dá para estar na igreja só para um império pessoal não não Deus está fazendo algo estranho irmãos nessa geração cuidado não julgue as pessoas pela aparência Deus vai começar a surpreender você do seu lado não julgue as pessoas pela aparência você vai olhar para umas pessoas assim mal acabada você vai dizer não isso aí não é crente você vai se envergonhar e para outros você vai dizer cara esse aí Jesus vai dizer Deus vai dizer o que falou para Samuel Samuel a primeira vez que ele ouviu a Deus ele também não correu para Deus ele correu para Eli porque ele era menino menino é assim quando ele ouve a Deus ao invés de correr para Deus ele corre para líder desviado mas com o tempo Samuel aprendeu a ouvir a Deus um dia ele está na casa de Jessé e quando ele vai ungir o filho errado Deus disse olha não olha para a aparência olha para o coração você vai começar a acreditar em pessoas que ninguém acredita você vai começar a investir em gente que ninguém quer Deus vai impressionar você eu mesmo nesses dias Deus tem me anestesiado por algumas coisas irmãos eu ando anestesiado tem algumas coisas que na minha carne eu não faria quando eu vejo eu já fiz e aí eu digo meu Deus e o Senhor coloca no curso no seu rio essa geração ela vai fazer o que olhos não viram o que ouvidos não ouviram o que nem está no coração do homem essa geração ela não vai andar por promessa ela vai andar por herança e se a promessa me quiser ela vem atrás de mim eu não vou correr atrás das promessas eu não tenho a marca da promessa eu tenho a marca da herança a marca da herança é a circuncisão no coração a marca da herança é entender que mesmo que eu não recebi a promessa eu sou herdeiro mesmo que ainda não veio eu ainda sou herdeiro e eu sei que eu sou herdeiro pastor mas não aconteceu tudo que Deus falou não ainda não tem coisas que Deus falou que não aconteceram ainda mas eu não vou perder o juízo por causa disso e não vou dar um passo para que isso aconteça porque se for acontecer vai ter que correr atrás de mim vai ter que me encontrar eu vou estar tão ocupado com ele eu vou estar tão ocupado nos seus pés entenda pastor o que Deus quer fazer com a gente nesses dias talvez alguns de vocês oi acordou talvez alguns de vocês vão ter que fechar o gabinete e passar menos tempo com pessoas e passar mais tempo com ele o número de pessoas não define o tamanho do seu ministério o número de pessoas não define o maior exército que o mundo conheceu era de 37 homens chamados valentes de Davi o número de pessoas não define o tamanho do seu ministério talvez alguns de nós vamos ter que fechar o gabinete ir para casa pegar a bíblia se trancar num quarto ir para cima de um monte ficar lá e passar mais tempo com pessoas talvez alguns de nós vamos ter que falar algumas coisas para elas vamos perder aqueles grandes dizimistas talvez alguns de nós vamos ter que voltar a orar pelas moedas da viúva aleluia mas eu te garanto irmãos para cada hora com ele é uma década manifestando a sua glória eu vou falar uma coisa para você se eu pudesse parar hoje parar parar de pregar parar de fazer tudo pegar minha esposa meus filhos botar num carro e sair comprar uma casa no meio do nada e ficar lá a minha carne gostaria disso se eu pudesse eu faria porque eu não quero daqui a 20 anos ter que trabalhar em vão eu não quero ter que expulsar os mesmos demônios todas as semanas da libertação eu não quero ter que orar pelos mesmos homens todas as semanas da prosperidade eu não quero ter que botar a mão nas mesmas cabeças todos os dias e tentar trazer um entendimento de intimidade com Deus eu estou cansado disso eu particularmente estou cansado de crentes criancinhas que carregam chupetas penduradas na cabeça e vão para vão vão embora porque o pastor não atendeu naquele dia eu estou cansado disso irmão nós não estamos gerando ovelhas eu não sei empregar para ovelha eu estou gerando filho 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 que vai ser herdeiro nós não estamos gerando ovelhinhas creche não é aqui nós temos dito para os nossos líderes nós não somos nós não promovemos uma creche não nós estamos promovendo filhos homens que vão fazer a diferença que não tem medo das algemas que não tem medo dos reis que param diante das pessoas e não entram em intimidação que falam aleluia aleluia vou dizer uma coisa para você pastor Deus não tem compromisso com quem anda sozinho a menor visão de Deus é dois onde estiver dois ou três reunidos Deus não tem compromisso as tribos viveram em tribos até Davi governar quando Davi começou a governar sabe o que ele fez ele juntou as tribos e transformou o reino as tribos viraram reino amém querido então entenda isso não prometa para as pessoas uma promessa não eixa suas cadeiras com promessas irmãos apenas queime apenas vá para a igreja queimado incendiado se você não atraia as pessoas com a glória de Deus que está na sua vida entregue essa igreja para alguém porque você não é o pastor se você tiver que trazer alguém para fazer isso não querido queime querido queime Deus te chamou ele te chamou ele chamou foi você você é o cara nativo daquele lugar foi Deus que te chamou ninguém ama aquelas pessoas como você ninguém ama aquele bairro como você você tem que ser o cara mais apaixonado pelaquela cidade você tem que ser o cara que mais investe quando precisar gastar dinheiro o seu dinheiro é o primeiro aleluia as pessoas tem que olhar para você querido desejar o fogo que queima que consome a sua vida as pessoas tem que olhar para você e querer o que você tem nos seus olhos não adianta só vamos fazer aqui que eu vou orar para transferir a unção não adianta a unção sem caráter irmão a unção sem o caráter de Cristo é desastrosa porque a unção você consegue transferir mas a glória não a glória você tem que criar um lugar para ela um ambiente para ela aleluia então as vezes as pessoas passam ora por mim transferem a unção transfira vem cá querido agora querido habilidade não é habilidade que promove a veracidade do seu ministério nós precisamos crescer nisso na visão celestial Deus falou para Abraão ele falou duas coisas ele disse Abraão eu te darei uma terra por herança e da tua descendência para sempre Deus prometeu duas coisas para Abraão uma terra e uma descendência teve uma época que Abraão foi dirigido pela promessa mas teve uma época que ele foi dirigido pela visão celestial duas coisas eu te darei a terra e a descendência quem vive só de promessa irmão só quer conquistar as coisas da terra não está promovendo uma descendência não está preparando uma descendência aleluia aleluia quando Abraão foi atrás da promessa o que aconteceu Deus falou para ele eu vou te dar uma terra que mana leite e mana mel quando ele chega na terra tem o que na terra fome e Abraão fica pensando como que Deus pode me dar uma terra que mana leite e mana mel se aqui tem fome e ele foge para o Egito de lá do Egito ele sai com uma mulher agar ela vai na bagagem quando ele sai do Egito Sara leva agar junto como sua serva ela deve ter ganho agar de faraó e no caminho Abraão antecipa a herança se deita com agar não antecipa a herança querido e não corra atrás da promessa sem preparar a herança teve uma hora que Deus chamou Abraão e disse Abraão agora você tem que mandar Ismael embora porque o filho da promessa é Isaac você não pode antecipar Deus vai abençoar também Ismael abençoa abençoa mas não abençoa na mesma proporção que abençoa Isaac a Bíblia diz que para todos os filhos Abraão dava presente mas para Isaac ele deixou a herança porque tudo que você faz fora da aliança é da carne irmão eu estou chamando você hoje pastor para pastor eu estou chamando você hoje para algo mais perto de Deus não viva só pela promessa por isso Paulo não firmou seu propósito na promessa ele andava na visão celestial por isso ele suportava afrontas ofensas perseguições não entre pastor escute posso te dar um conselho de amigo não entre em dívidas para comprar coisas para mostrar para os outros que você também tem para dizer que você também tem a promessa de Deus não querido o filho do homem não tinha onde reclinar na cabeça e as pessoas diziam o que? olha como ele tem autoridade Jesus foi de uma estrebaria emprestada a um túmulo emprestado Jesus não construiu nada para ele mas ele tinha autoridade Paulo preso ele tinha autoridade todo guarda que botaram para cuidar de Paulo se converteu Paulo quando escreve ele diz assim os irmãos da casa de César até na casa de César ele abriu uma igreja porque homens de Deus são assim se eles não tem promessa mas eles ainda tem herança não trate a promessa com mais evidência do que a herança por isso não despreze os pastores só porque a igreja dele está numa favela e tem 10 15 pessoas olha para homens ah pastor mas isso é na época da Bíblia então não pregue a Bíblia jogue a Bíblia fora eu vou usar uma frase que o pastor Juscelio falou aqui não deixe que o homem moderno roube você do homem eterno seja eterno e não moderno a sua modernidade está te roubando da eternidade não deixe que a mulher moderna roube você da mulher virtuosa Deus nos chamou para ser eternos tem muitas coisas nos roubando da glória de Deus irmãos aí a gente está na igreja fazendo campanha para ser invado das algemas e Paulo dizia assim eu quero ser prisioneiro de Cristo mas Paulo cadê a promessa cadê as coisas que você tinha as suas propriedades eu não fui desobediente a visão celestial alguns de nós irmãos vamos ter que largar algumas coisas que estão nos roubando de Cristo meu Deus que tempo pesado está aqui hoje não está pastor mas isso não é o café de pastor que eu vim das outras vezes porque eu não quero viver aquilo que eu vivi na convenção que eu fiquei duas noites sem dormir da glória de Deus lá na minha casa conversando com Deus Deus dizendo coisas que vai acontecer esse ano e eu escrevendo eu não quero viver aquilo sem responsabilidade eu não posso deixar o café de pastores viver a mais um evento eu não quero que você venha aqui conhecer o apóstolo Luiz Hermínio eu quero que você venha conhecer uma semente que nós recebemos para distribuir nós queremos ministrar na sua vida querida amém nós queremos servir seu ministério nós não queremos nada seu nós não queremos que você coloque uma placa lá na frente da sua igreja dizendo agora eu tenho cobertura eu não quero ser sua cobertura cobertura me impede de crescer se a cobertura for menor do que ela me impede de crescer eu sei uma coisa dentro de mim tem semente de reis dentro de Samuel eu tinha uma unção para Davi dentro de mim tem uma unção para você tem uma semente que é sua não é minha seu ministério talvez cresça e fique maior do que o nosso porque eu sou médico eu quero ajudar a te dar alta entenda que dentro de você tem uma semente que outros podem precisar as vezes irmão a gente ora por pessoas aqui que ficam milionárias e a gente continua no mesmo lugar é ou não é irmão? a gente ora por gente aqui e o cara fica milionário a gente ora ativo o cara as vezes aqui com dor de cabeça a gente ora que o cara estica uma perna volta a movimentar o membro levanta de uma cadeira de roda e a gente continua com dor de cabeça e a gente diz está amarrado ninguém toca no ungido do Senhor não querido Deus guarda essas coisas ele permite essas coisas só para você saber ser tu homem não é pecado ser homem pecado é tentar ser Deus diante dos homens ser tu homem tu és um homem e só serves para alguma coisa porque estás diante de mim Luísa nem o diabo quer mais você sabia disso? o diabo só quer você para envergonhar a Deus nem o diabo quer mais você ele não acredita mais em você também o único que ainda acredita em você é Jesus Cristo é o único que ainda deposita fé em você o diabo não acredita mais por isso que ele já abriu mão ele sabe que uma hora você vem uma hora você vai ele diz eu não quero mais esse crente graças a Deus não é Francisco é claro que ele não vai desistir nunca irmãos mas o único objetivo do diabo é nos envergonhar é envergonhar a Deus é fazer Deus chorar por causa de nós é fazer Deus se entristecer por causa de nós o diabo não tem interesse nenhum em nós porque ele não vai ser adorado na eternidade por nós no inferno não tem adoração porque no espírito o homem não adora o diabo ele só adora Deus porque o espírito foi um recôndito que Deus soprou em você e isso é de Deus e Deus o homem adora o diabo hoje adora com a mente adora com a alma mas ele não adora o diabo no espírito por isso que você tem que resplandecer no espírito para não adorar o diabo hoje eu estou vendo assim que o negócio está intenso o caldo está grosso é suco de manga hoje irmão é tango de manga está difícil passar na peneira está grosso mas eu gosto disso eu gosto disso para treinar minha alma para treinar o meu espírito e não deixar que a gente cresça além da medida oh graças a Deus Senhor pastor não se agarre na promessa querido se agarre na herança vá para a sua cidade ame chore por ela e sua caverna de adulão pode se transformar no maior exército que o mundo já conheceu não andes com alguém só por aquilo que ele tem nas mãos não andes com alguém só porque ele tem alguma coisa para te dar Paulo a quem está testificando diante de um rei o que a visão celestial te deu Paulo cadeias e perseguições a gripa tinha o trono Paulo tinha cadeias mas quem estava governando aí naquele momento era Paulo as palavras que liberavam o governo naquela hora não é quem estava no trono é quem estava nas cadeias aleluia para terminar abra comigo juízes capítulo 6 de um rei não é quem está não é quem está Juízo capítulo 6 Versículo 11 diz assim O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra Que pertencia a Joás, o Ebiesrita Onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar Para o esconder dos Midianitas Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão Ele disse O Senhor é contigo, homem valente Gideão respondeu Ah Senhor meu Se o Senhor é conosco Porque tudo isso nos sobreveio E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram Dizendo Não nos fez o Senhor subir do Egito Porém agora Senhor Nos desamparou e nos entregou na mão dos Midianitas Um homem de Deus irmãos A visão dele é coletiva Amém? O Senhor disse assim O Senhor é contigo E ele disse Se o Senhor é conosco Deus não falou que era com eles Falou que era contigo O Senhor disse O Senhor é contigo, homem valente Ele disse Se o Senhor é conosco Ou seja, ele recebe no indivíduo Mas ele converte para o coletivo Ele converge tudo para o coletivo Tudo que você recebe como indivíduo Você tem que convergir para o corpo Se o que você está recebendo de Deus Não está arredondando para o corpo Não foi Deus que te deu Tudo que Deus te dá Tem que arredondar para o corpo O Senhor é contigo Oh pastor, Deus é comigo É, você está fazendo alguma coisa pelo corpo? Não Então você não entendeu o que é reino O Senhor é contigo, homem valente Irmão Quando você entende Que você tem que trabalhar com Deus Com uma mente coletiva No coletivo Para o todo O que é que acontece? Você pode ir com 300 para uma guerra Não tem problema Você pode ir com a minoria Se você tem uma mente coletiva A minoria que está com você Vive reino Por isso Nós trabalhamos para crescer Nós queremos encher a igreja Não está errado? Claro que não O problema É que 99% das pessoas Que estão na igreja conosco Não entendem reino Elas querem alguém Para ministrar com elas No domingo E nós não podemos mais alimentar isso Irmãos Sabe o que é que Gideão fez? Quando Deus chamou ele Gideão falou o seguinte Senhor Se o Senhor me chamou mesmo Então peraí Eu tenho um cabrito Eu vou liberar o cabrito O Senhor vem para o meu ministério Tem gente aqui que tem que liberar o cabrito Irmão Ele tem um cabrito escondido Ele disse Eu sou pobre A minha família é pobre Meu pai é pobre Mas eu tenho um cabrito Peraí que eu vou lá preparar o cabrito Que raio De onde é que vem esse cabrito? O cabrito estava escondido Na vida de Gideão Tem líder que para entrar No lugar que Deus quer Ele tem que soltar o cabrito O cabrito é aquela segurança Se os medianitas Roubarem tudo Eu como cabrito O cabrito é a segurança Que a gente tem no ministério Querido, entenda Deus te chamou para o ministério Você só está no ministério Porque Deus te chamou Ele disse Foi eu que escolhi a voz Não foi vós que me escolheste Amém? Entenda isso Pronto É fato Deus me chamou Agora se Deus me chamou Eu não posso fazer o que eu quero Eu tenho que descobrir O que Deus me chamou Para quê? Que Deus me chamou O problema é que eu passo mais tempo Desfazendo o que eu fiz de errado Do que entendendo o que Deus quer E agora você podia dar um amém Não é verdade? Irmão, tem gente que você conversa com ele Esse mês Deus fala uma coisa Mês que vem Deus fala outra Que Deus está mudando de ideia Toda hora Irmão, Deus falou com Noé Uma vez Constrói um barco Ele fez Noé não foi e ligou para o irmão tal Para confirmar nada Ele só Ele só obedeceu Não, mas eu tenho que buscar Confirmação Irmão, se Deus vai fazer Ele mesmo confirma Um passarinho Senta do seu lado E fala com você Passarinho É, ele pode usar mula Galo Ele ainda usa os animais Sabia? A calopsita Eu tenho uma calopsita Que fala comigo Não é Se os blogueiros De plantão Vão me matar Uma vez lá em casa Eu estava Sentado na sala Ele assim Deixa a gaiola aberta Para ela sair E quando nós deixávamos A gaiola fechada Ela abria com trinco E saía Agora que a gente deixa A gaiola aberta Ela não sai Aí eu estou lá sentado Aí ela se deixa A gaiola um pouco aberta Para ela sair E eu vi Fiquei lá Para ela sair Ela não saía Eu disse Você é engraçada Quando a gaiola estava fechada Você metia a mão No biquinho No trinco E saía Aí Deus falou comigo Eu disse assim É você Que nem essa calopsita Eu disse Como? Lembra quando eu queria Segurar você na igreja Você abria o trinco E saía? Lembro Ele disse Agora que a porta está aberta Você quer ficar? Eu disse Irmãos Deus fala O problema é que a gente Quer ensinar o que Deus Tem que fazer Porque a religião Nos ensinou A pedir, pedir Mas está na Bíblia Mas tem coisas Que estão na Bíblia Que você já passou Tem coisas Que estão na Bíblia Eu não estou dizendo Que você sabe mais Do que a Bíblia Eu estou dizendo Que tem coisas Que estão na Bíblia Que foi para um tempo Na sua vida Hoje é pedir Antigamente era Pedir, pedir E dá-se-vos-á Buscai, buscai Batei, batei Agora buscai Não diz duas vezes Só diz uma Está na Bíblia Mateus 7, 7 Diz Pedir, pedir E dá-se-vos-á Batei, batei E abrisse-vos-á Buscais E achareis Buscais Só fala uma vez Sabe por que ele está Dizendo isso? Quando chega num processo Na sua vida Você não precisa mais Daquela oração Que fica ali Tentando persuadir A Deus Porque agora Você busca E você sabe Como buscar Você tem Uma conexão Com Deus Direta Tem um lugar Que você levanta a mão E vem Peraí pastor Não, eu estou dizendo Irmãos Tem um lugar De intensidade A primeira vez Que Deus falou Com Samuel Ele não entendeu Ele era um menino Ele disse Elício está falando comigo Mas quando Deus Mandou Samuel Na casa de Gessé Agora ele está entendendo O que Deus está falando Deus conversa com ele Diz Não é esse Nem esse Não, esse é grande Aquilo não Mais ou menos Não É o que está aqui Não, tem um filho Que não está aqui Gessé Samuel Fala para o pai dele Onde é que tem Cadê o filho Que falta E pronto Agora eles estão Interagindo Tem um momento Com Deus Que você interage Você não precisa Mais persuadi-lo Tem um momento Com Deus Que é interação Irmão Amém? Por isso ele não quer Só ter o seu namorado Pegar na mão Ele quer dormir junto Tem um momento Que não é mais Pegar na mão Tem um momento Que não precisa Mais contar a história Amém? Amém? Tem um momento Que é só olhar Olhou Pegou Aleluia Solteiro Baixa a bola Estou falando Para os casados Quem é casado Sabe O que eu estou falando Tem um ano Que é só olhar Olhou Aleluia É ou não é gente Estou falando besteira? Não é É engraçado Mas é assim Por quê? Por causa da intimidade É 27 anos De casamento Você já olha Você está me olhando Com essa cara Pronto Acabou Já era E com Deus É a mesma coisa A interação A intimidade Irmãos É só olhar Instruir-te Em o caminho Que deve seguir Guiar-te Com os meus olhos Já não precisa Mais de vara De cajado É só os olhos Tem lugar Que é só olhar Para ele Olharam Para ele E foram Iluminados Seus rostos Não ficaram Confundidos Salmo 34 Verso 5 Né? Ou 36 Tá na Bíblia Diz que olharam Para ele E foram iluminados Pronto Tem um lugar Que você olha Para Deus Acabou É esse lugar Que Deus Quer levar Essa liderança Irmãos É o lugar Que você olha Para o céu O céu está brilhando O cavalo O que você Ia fazer Sua vida Já mudou tudo Você cai do cavalo Agora você está Sem rumo Alguém precisa Pegar você Pela mão E dizer assim Ó Deus te chamou Deus te chamou Cara É para algo Sobrenatural Não dá mais Para você fazer O que todo mundo Quer fazer Ah mas todo mundo Faz assim Dá certo Cara eu não sou Todo mundo Eu não quero isso Para minha vida Se for para viver Uma vida normal Eu quero morrer Agora Eu tenho dito Isso para o Senhor Se é para viver Um evangelho Meia boca Senhor me tira Da terra Me leva Eu não nasci Para viver Um evangelho Meia boca Eu não nasci Não Se eu tiver Que ter que Dar toda semana Alguma coisa ungida Para as pessoas Levar para casa Para segurar Elas comigo Então me leva Se eu tiver Que dar toda semana Água ungida Para pessoas Acreditar que o Senhor Existe Se elas não conseguirem Ver fogo de Deus Na minha vida Se elas não conseguirem Ver glória de Deus Nos meus olhos Se elas não conseguirem Ver unção Determinação Então não adianta Nada disso Se eu não estiver Queimando Como uma sarça Do que adianta? Por isso que eu não gosto De culto ecumênico Irmão Eu não divido a glória De Deus Com ninguém Ah, mas é estratégia Para ganhar alma Só qual é a estratégia Para ganhar alma É a Bíblia Palavra de Deus O Espírito Santo Convence e acabou Tem coisas que a gente faz Estamos entrando Numa linha muito fina Perto de Satanás Eu gosto O Felipe está aí Cadê o Felipe? Ó o Felipe Cadê você, Felipe? Está aqui o Felipe Não está? O Felipe fez uma música Agora, irmão Que ele cantou lá atrás Para mim Eu me arrepiei Num rap que ele fez Fiquei louco Eu disse Não, cara Você é doido Fazer uma música dessa É o que nós estamos pregando É um são sobrenatural Vem cá, Felipe Corre aqui Corre, corre Pastor Felipe Agora, né? Corre aqui, Felipe Só aguenta isso mesmo, né? Felipe Uma frasezinha Daquela que você fez lá atrás Daquelas músicas lá Que você fez agora Agora Que você me contou Essa semana Vou falar a sequência, tá? Diminutas dissonanças Milhares pra captar Sua adoração falsete E o coração tá distante do altar Peregrino da conveniência Nas torres de Babel Os camarinhos Palco as LED A fauna Impressa em papel Moeda Manchada com sangue Vai pra fundo de campanha A profanação Os exaú As notas Superfatura na manha Acabe a intimidação Sua intercessão inibe Aprisiona sua adoração Em um som Que eles dizem ser livre Toca, se adora E segue caminhando Em círculos Sem compreensão do ciclo Faz da igreja um circo As tendas de Moisés e Eli Hoje são feitas em concreto Palco pra sermões expositivos Homileticamente corretos Achando que impressiona um Deus Pois na bolsa Hoje tem milhões Transformam as pedras em pães E distribuem pras multidões Canta uma canção Que inibe E ainda diz Que o som é livre Pegou? Pegou som livre aí? É os profetas Dessa geração Que Deus está usando Essa geração Se você não tem coragem De mostrar a cara Fecha a sua igreja Se você não tem coragem De mostrar a cara De mostrar o seu evangelho Fecha a sua igreja Dá pra alguém cuidar Irmão Nós temos que entrar Em lugares sobrenaturais Do espírito Vou falar o que Jesus Falou pros seus discípulos Venda a sua bolsa E compre uma espada Que nós vamos entrar Em guerras sobrenaturais Batalhas Proféticas Guerras de reino Esse é o tempo De levantar a tenda De Davi de novo Eu vou ser franco Pra você Eu particularmente Não gosto de pregar Uma mensagem assim Eu preferia Todos vocês Jogados aqui no chão Chorando Por um avivamento Mas não virá um avivamento Isso é um arrependimento Genuíno Não adianta eu Ser cidadão do céu E não viver na terra Como um cidadão do céu Fique de pé comigo Querido Chori a clamandar Aleluia Se Deus falou com você Seja bem-vindo Se Deus falou com você Seja bem-vindo Nesse altar Seja bem-vindo Seja bem-vindo Amém. Eu não consigo mais viver sem uma crise no meu interior pelo reino de Deus. Algumas pessoas estão acordando para o reino. A igreja está acordando, pastor Jackson. A igreja está acordando. Deus está levantando homens como Jonathan Ceduar, como Finney, como Mood. Homens que nada tiveram suas vidas por preciosas. Deus está levantando homens, mulheres, jovens, crianças, anciões, que têm uma palavra só. Eu não falo isso para você odiar. Eu não falo isso para você sair daqui como um justiceiro, não. Eu estou falando isso para a gente chorar pela igreja brasileira. Nessa manhã de carnaval, querido, onde a carne equivale, que Deus levante homens que andem no Espírito para remir as estradas e as ruas dessa geração. todos os anos depois de carnavais, de festas, de orgias, você vê quantas catástrofes acontecendo. Eu já tenho orado para que nenhuma catástrofe aconteça esse ano, Senhor. quando o anjo da morte é adorado, quando o anjo da imoralidade são adorados, quando o Espírito da sensualidade é adorado, ele atrai para a terra iniquidade. E a iniquidade, querido, ela tem sido estabelecida na nossa nação. se não bastasse pelo pecado, pelo governo corrupto, pela mentira e pelo engano de pessoas que se dizem homens e mulheres de bondades e não são. Mas a igreja do Senhor se levanta em justiça para orar por isso. A igreja do Senhor se levanta em justiça para adorar por isso. A igreja não precisa ser defendida. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nós não precisamos ir para a igreja defender nós, ir para a televisão, defender nossas reputações. Nós não precisamos, pastores. A igreja não tem reputação. Ela tem uma visão celestial. O que a igreja tem é a integridade de Cristo. Ela precisa voltar a ter a integridade de Cristo. nós não precisamos ir para a televisão defender os nossos direitos como cristãos. Porque se você é cristão, você não tem direitos. Você tem um dever para com Cristo e para com a terra. de transformar a terra na glória de Deus. De transformar a terra para que a glória de Deus venha e permaneça e se manifeste. Por isso, irmãos, individualismo não cabe mais nesse lugar. pessoas que querem levantar só o seu ministério. Eu tenho pedido Deus, tira de perto de mim. Pessoas que só querem trabalhar para si mesmo, tira de perto de mim, seu irmão. Porque eu estou muito ocupado com o reino de Deus. Alguém pode levantar as suas mãos e adorar o Senhor nesta manhã? Quantos homens e mulheres de Deus estão determinados a chorar por esta geração? A derramar lágrimas por esta geração? Quantos homens e mulheres estão dispostos a gritar nas ruas? Zedacá! Zedacá! Quantos homens e mulheres estão dispostos a gritar nas ruas? Justiça! 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 Justiça de Deus! Robia clamandorolobia soria clamandara rabias tuquia mandorolobia asturia lamandorolobia que caia a Babilônia, Senhor. Que caia a Babilônia, que caia o Império das Trevas, que caia o Império das Trevas, que caia o governo corrupto, que caia a mentira, que caia o engano. Que caia os inimigos da cruz, que caia tudo aquilo que se levanta contra o que é justiça celestial, justiça moral. entrem comigo nesse decreto, entrem comigo nesse decreto, entrem comigo no decreto, nós decretamos a falência, da carnalidade em nossas cidades. Decretamos o final das guerras, o final da cocaína, decretamos o final da prostituição, do tráfico de drogas, decretamos a mortalidade infantil, que esse governo corrupto caia por terra, Em nome de Jesus Cristo Todo Que tem o direito de fazer a justiça E não faz Que tem autoridade Para justificar e não justifica Todo aquele Senhor Que tem o poder de Fazer diferente e não faz Que caia por terra Em nome de Jesus Cristo Nós decretamos Nesta manhã, neste lugar Levantamos um decreto Ao céu nesta manhã Para a glória de Jesus Cristo Decretamos Que venha sobre a terra A justiça de Deus E o juízo de Deus Que venha sobre a terra A justiça do céu Uau Uau Justiça Sedacá 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 Sedac 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 Faz a justiça Nesta geração Meu pai Levanta homens e mulheres Injustos Para fazer justiça Nesta geração Que a igreja do Senhor Ande em justiça Ande em justiça Para a glória Para a glória de Jesus Senhor Levanta 40 Coloca Tudo Em Orde Senhor Coloca Tudo Em Orde Senhor Coloca Tudo Em Orde Senhor Coloca Tudo Em Orde Senhor, coloca tudo em ordem 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 De andar, andar, é vencer ou vencer Não podemos parar ou nós vamos morrer Abre o coração para o novo de Deus Para o seu amor, sua correição Abre as nossas almas, quebrar o sol Eu percai as suas mãos, se ante de Deus Não caia a trompeta, anunciar esse alto O exército, a cidade, a ordem de Deus Senhor, coloca tudo em ordem 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 De andar, andar, é vencer ou vencer Não podemos parar ou nós vamos morrer Abre o coração para o novo de Deus Para o seu amor, sua correição Acertar nossas almas, enchar nosso orgulho Quebrar nossos mal, nos diante de Deus Tu caia a trompeta, anunciar esse alto O exército nasce na ordem de Deus Senhor, coloca tudo em ordem Senhor, coloca tudo em ordem Senhor, coloca tudo em ordem Aleluia! Senhor, coloca tudo em ordem Ossos com ossos, temos de carne 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 Profetiza a vida sobre os ossos secos Profetiza a vida sobre os ossos secos Profetiza a vida sobre os ossos secos Profetiza a vida O fim dos tempos se levantará Um grande exército para lutar Nasceu pra guerra e não pra descansar O seu descanso está no seu altar O fim dos tempos se levantará Um grande exército para lutar Nasceu pra guerra e não pra descansar O seu descanso está no seu altar O fim dos tempos se levantará Um grande exército para lutar Nasceu pra guerra e não pra descansar O seu descanso está no seu altar O fim dos tempos se levantará Um grande exército para lutar Nasceu pra guerra e não pra descansar O seu descanso está no seu altar Pra dar em alta Nasceu pra guerra e não pra descansar Nasceu pra guerra e não pra descansar Nos capacita com o coração quebrantado Amém queridos Pra gente Pra gente entrar em lugares de injustiça Nós precisamos estar quebrantados Porque nós temos que denunciar A corrupção e continuar amando o corrupto Nós precisamos estar quebrantados Porque nós vamos denunciar o pecado E amar o pecador Por isso nós precisamos estar muito quebrantados Nós temos que aprender a chorar pela igreja Amém querido Enquanto Sansão Lutou na sua força Ele matou mil homens Com uma queixada de jumento Mas como ele disse Morra eu com os filisteus A Bíblia diz que Sansão Matou mais homens com a sua morte Do que com a sua vida Se você quer cumprir o seu propósito Você precisa morrer por ele Aleluia Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti E tenha misericórdia de ti Que o Senhor sobre ti levante seu rosto E te dê a paz Em nome de Jesus Amém